No quintal e olha o que eu encontro. Quem mandou o senhor mergulhar? E não tem nem desculpa de ter bolinha, porque olha, não tem uma bolinha sequer na piscina. Ou seja, sem vergonhice pura. Quem mandou você mergulhar? Não tem nem bolinha na piscina, seu cara de pau. Olha que cara de pau. Chegou da rua, eu entrei, chamei ele pra lavar as patas, ele sumiu. Aí eu olho e olha quem está aqui, nadando. Sabe Deus há quanto tempo que está nadando, sem bolinha. Você é um cara de pau, Arthur. Cadê a sua bolinha? Nem tem bolinha. Está nadando só pra refrescar. Seu cara de pau. Quem que mandou você nadar? E está nadando, olha gente. Está nadando, sem bolinha, sem... Você não está na piscina? Está nadando, olha gente. Eu vamos lá. O que você já falou?